Bem-vindo ao fascinante mundo do mercado de games, da criação à publicação. O mercado de games é uma indústria em constante expansão e evolução, que envolve uma vasta gama de profissionais e empresas dedicadas à criação, desenvolvimento e distribuição de experiências interativas. Neste vídeo, vamos explorar os bastidores dessa indústria emocionante, desde o processo de produção dos jogos até as entidades responsáveis por tornar nossas aventuras virtuais uma realidade. A criação de um jogo é um empreendimento complexo que requer uma combinação de habilidades criativas, técnicas e de gestão. O processo geralmente começa com uma ideia ou conceito que é discutido e refinado pela equipe de desenvolvimento. Nesta fase inicial, as ideias são concretizadas em um conceito sólido. Os designers criam a narrativa, os personagens e o mundo do jogo, enquanto os desenvolvedores elaboram a mecânica de jogo. Além disso, aspectos técnicos e de viabilidade são analisados para garantir que o projeto seja realizável. Com a visão do jogo estabelecida, a produção começa de fato. Os artistas gráficos criam os visuais, os programadores escrevem o código, os compositores desenvolvem a trilha sonora, e os escritores trabalham na história e diálogos. Essas equipes trabalham em conjunto, combinando suas habilidades para construir o jogo como um todo. Após a conclusão do jogo, ele passa por extensos testes para identificar e corrigir bugs, ajustar o equilíbrio de jogo e polir a experiência geral para garantir que o produto final seja o mais imersivo e agradável possível. O mercado de jogos é composto por diversas entidades que desempenham papéis-chave na produção e distribuição dos títulos. Os desenvolvedores são a espinha dorsal do mercado de games. São eles que criam os jogos e assumem a responsabilidade de dar vida às ideias e conceitos. Podem ser desenvolvedores independentes, indie, ou pertencer a estúdios de desenvolvimento maiores. As publicadoras, do inglês, publishers, são as empresas responsáveis por financiar e comercializar os jogos. Elas investem recursos para levar os projetos dos desenvolvedores ao mercado, lidando com a distribuição, marketing e promoção dos jogos. Essas plataformas, como Steam, Playstation Store e Xbox Live, fornecem um meio para disponibilizar os jogos ao público. Elas desempenham um papel essencial na conexão entre os desenvolvedores e os jogadores, facilitando a venda e o download dos títulos. Os jogadores são a razão de ser de todo o mercado de games. Eles são a audiência que consome, critica e desfruta dos jogos criados pelos desenvolvedores. Sem o apoio dos jogadores, a indústria não existiria. Os gamers possuem um poder enorme sobre as publishers. Um poder que muitas vezes eles não imaginam que tem. É do direito deles reivindicar a produção de jogos de qualidade e melhorias de jogos quebrados. O mercado de games é uma indústria apaixonante que envolve criatividade, dedicação e trabalho em equipe. Desde a concepção de ideias, até a entrega do produto final nas mãos dos jogadores, cada etapa desse processo é importante para o sucesso do jogo. Se você é um entusiasta de games, não deixe de acompanhar nosso canal no YouTube para ficar por dentro das novidades, análises e curiosidades sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Junte-se à nossa comunidade de gamers e compartilhe a paixão por essa forma de arte única. Inscreva-se agora no nosso canal e faça parte da aventura virtual, que é o mundo dos games.